O que é o horário brasileiro de Pelo horário cronométrico já é noite Agora pela claridade lá fora ainda é dia Mas não importa, isso não tem a mínima importância O mais importante é que nós estejamos juntos mais uma vez Para celebrar o programa número Pasmem 2886 É espetacular Não se esqueçam rapidamente dia 1º de abril agora Vindouro, nós estaremos completando 15 anos de show mais no ar Graças a interação dos nossos amigos telespectadores Que tanto participam do nosso programa Pelo www.tainatela.tvmaisabc.com.br Tem também o contato arroba tvmaisabc.com.br Vocês estão notando que o mais é por extenso No caso M-A-I-S Não use o símbolo matemático que não chega não Tem o facebook.com.br E hoje nós vamos mergulhar logo de cara no tema Porque ele é interessantíssimo A gente tem de falar bastante sobre esse assunto Porque muitas pessoas Primeiro não sabem que isso existe Depois se sabem Podem até duvidar Ah, mas do que você está falando, Darcy? Nós vamos falar do que? De espiritismo? Não, 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 não Nós vamos falar de doenças psicossomáticas Aquelas que você nem sabe que tem E nem liga uma coisa com a outra É uma coisa muito especial E que elas existem, existem E a prova é aquilo que eu estava falando Cada vez que você ouve um pingo d'água Você ouve uma torneira aberta Dá vontade de fazer xixi Nem todas as pessoas Muito boa noite, doutora Laís Oliveira Boa noite Prazer em recebê-la O prazer é meu Ela é psicóloga É um exemplo chulo, bobinho, simples Mas tem uma certa explicação, né? Faz todo sentido, né? O que a gente, às vezes, não entende é O quanto que é importante o emocional E o quanto que ele está ligado ao físico As pessoas, muitas vezes, pensam Que dá pra separar Então, eu tenho a parte física E tenho a parte psicológica Mas, na verdade, elas são intrínsecas Elas se interligam Até porque não dá pra dividir a gente Em várias metades Então, a psicosomática Ela traz isso Ela traz uma visão Que o ser humano Ele é bio Psico, social e espiritual Então, é tudo isso Bio Que é vida Psico Psíquico Social Porque ele é social E espiritual Porque Muito legal Atualmente, eles identificam Que a espiritualidade A gente faz parte do ser humano E que, às vezes, ele precisa também cuidar dela Na realidade, nós somos uma estrela A gente tem um espectro muito grande de tudo De coisas boas e de coisas ruins E, além de tudo, ainda tem o livre-arbítrio Você pode ficar nervoso Você pode se conter Você pode ser bonzinho Você pode ser ruinzinho Você pode falar uma coisa e pensar outra Você pode pensar outra e falar uma coisa Eu acho que essa porta Essa janela aberta para o tudo É o que nos faz seres humanos Nós temos a opção sempre do melhor Do mais coerente Do mais equilíbrio E cada vez que a gente sai em desequilíbrio Uma patologia pode atacar Sim E quando a gente sai em desequilíbrio A gente começa a perceber no indivíduo Que elas estão interligadas Interligadas Porque se eu estou doente fisicamente Automaticamente o meu mental também vai sofrer A gente não vê pessoas no hospital Encernada vários dias Regozijando de grande alegria Pelo contrário Interfere no emocional, no social dessa pessoa Algumas pessoas vão se apegar à espiritualidade Para tentar sair dessa condição Então, isso faz com que a gente perceba Que essa definição da psicossomática Ela é real Ela é observável, na verdade Agora, doutora Laís Quem chega primeiro? Agora, com o que você falou Me veio uma pergunta na cabeça Eu fico doente mentalmente E atraio o físico? Ou eu fico... Eu acho que é assim Porque o físico, logicamente Não precisa da atração do mental Ele já é Então, tem muitas correntes Dentro dessa linha Que tentam mostrar Que às vezes você doece primeiro o físico Para depois o mental Mas a gente ainda não tem ninguém para bater o martelo Porque depende muito da situação Por exemplo O Júlio Melo Ele fala que toda doença é psicossomática E aí, alguns outros médicos O Júlio Melo Ele é um médico psiquiatra brasileiro Ele escreveu muito sobre psicossomática Mas tem outros médicos que falam Não, calma Não é assim E as doenças virais, né? E aí, ele vai falar Mas as doenças virais Elas são adquiridas Porque a nossa imunidade fica baixa E a nossa imunidade está ligada Ao sistema emocional, né? Ao sistema límbico Então, ele faz essa alusão E outras pessoas falam Não, calma Não é bem assim Então, a gente não tem no Brasil Um martelo Em relação a isso Mas a gente observa Que é muito presente O mental e o físico E as outras áreas É muito interligado Então, às vezes Por isso que a gente não consegue Bater o martelo Para falar o que foi primeiro É, e tudo isso é contemplado Pela ciência da psiquiatria, né? E é interessante que nós somos afetados Pelo medo Pela alegria Não é? Pelo justo Pelo injusto Tudo nos afeta Sim Dependendo da nossa reação Como a gente enxerga o problema Não é? Sim Tanto é que tem uma frase Só para ilustrar A gente não enfrenta grandes problemas A gente vê grandes problemas Eles não são tão grandes Quanto parece É, às vezes A gente não consegue enxergar Nossa capacidade De lidar com eles É, esse que é o problema E isso nos deixa vulneráveis E a doença É só um sinal De que não está tudo bem Às vezes ela aparece muito De uma forma simbólica Por exemplo Os psiquiatras Mergulham bastante Nessa ciência Da psicossomática Mas tem gastro Que fala que Tem as doenças De gastrite Úlceros Que são agravadas Pelo emocional E o quanto que a gente Às vezes fala Ah, mas Às vezes o paciente Tem uma alimentação Regular Tem uma prática De exercício físico Ele faz tudo O que deveria ser certinho Mas aí Aparece Uma gastrite Uma úlcera E aí quando a gente Vai ver no consultório É alguma coisa Que ele não está conseguindo Digerir Emocionalmente É alguma coisa Que deu errado E que está ali parado E ele não está dando conta E é engraçado O nosso amigo telespectador A nossa amiga telespectadora Que estão prestando atenção No tema Todos nós Eu A doutora Laís Oliveira A senhora que está me vendo O senhor Nós temos amigos Uns diferentes dos outros Um fala muito depressa É ansioso Marca Uma coisa Liga 500 mil vezes Para confirmar O outro é desligadão Marca Você vai Não tem nada Cada um é de um jeito Ai Não é A nossa personalidade É a nossa digital psíquica Sim Não é verdade Sim É isso que move Essa máquina Do que um absorve Mais patologias Outro menos Tem um desligadaço Aquele que nem sabe Onde está Não é verdade Dá para que lá está Quem vive melhor Quem vive pior Não tem nada a ver Às vezes não dá Por que? Na psicologia A gente estuda Essas personalidades Em relação ao estresse Então por exemplo Tem a personalidade A Que é aquela pessoa Mais competitiva Mais acelerada Que liga Que quer confirmar O compromisso E tem a B Que não é tanto O que acontece com a A? Dependendo do momento Que ela está na vida Ela consegue algumas coisas Que a B não consegue Porque é mais devagar Então vamos pensar No cenário econômico Que a gente está O pessoal que está No A e no B Estão sofrendo É mesmo estudantil Você falou Nossa Você viu que saindo Estão abertas as inscrições Já fui Já me inscrevi Ah não sei o que Já sei Ele está sempre Anos luz Na frente de qualquer E tem o que chega atrasado No dia da prova Que é o cúmulo Mas tem gente desligada Se você não consegue Chegar no exame Marcado para as 10 da manhã Geralmente 10, 11, 9 Você já Podia ser as 5 da manhã Uai como é que Você vai aceitar o desafio Da vida Tem uns que são as 13 né Ah isso aí E ele se joga Para o bairro do portão Que vexame Ele acorda mais cedo Eu sempre digo Eu fui num casamento Num lugar afastado O casamento Não é rural Mas ele foi realizado Numa chacra Eu fui uma E eu não estava entendendo Mando mapa Porque precisa chamar O Google Map Eu para não Dar furo Que eu era um dos padrinhos Uma semana antes Um domingo antes Eu fui com a minha esposa Ver onde é que ficava isso daí Qual seria o melhor caminho Talvez seja um pouco De ansiedade Exagerada Não é Mas aí eu fiquei tranquilo Porque no dia eu fui Direto né Agora tem pessoas Que no dia Chegam atrasado No dia do casamento Um padrinho Chega atrasado É bem complicado Isso é né Você foi Mais metódico Você quis se programar E tem pessoas Que acabam vivendo a vida Como a vida leva E às vezes a vida leva Então eu para ficar tranquilo Eu tive que ir E essa outra pessoa Para ficar tranquilo Ele não ligou É mas ele teve o estresse Na hora de chegar atrasado Não sei Será que teve? Provavelmente teve né Padrinho É hoje em dia Tem 200 padrinhos De cada lado Se faltar um Um par Faz falta Mas quando atrasa É que chama atenção né E como é que a doutora Mergulhou nessa ciência? É Eu tive muita dúvida Na minha formação Se eu faria medicina Ou psicologia E foi por conta Da psicossomática Que eu escolhi a psicologia Porque a psicossomática É E na psicologia Você consegue Eu tive a sensação De que eu conseguiria Fazer mais Pelas pessoas Né Porque A cura Né Na minha visão Eu uso a abordagem Da psicanálise Ela é pela fala E as pessoas precisam De alguém para ouvir Eu sempre tive Né Isso E aí eu comecei a gostar Muito da ciência Eu fui investigar Algumas doenças Em especial Como O vitiligo Por exemplo Né Que é uma doença Que a gente Que a gente tem Um tratamento físico Mas Se não for acompanhado Do emocional Do tratamento psicológico A recuperação Desse paciente É muito Retrógrada Ou não Acontece Mas ela é psicossomática É Extremamente Olha que coisa Olha o que a doutora Está falando Extremamente Quando a gente Vai ver um caso Ou Ela é muito simbólica Por quê? Vamos exemplificar A pele Ela significa o que? No primeiro momento Ela é a percepção Com o meio ambiente Né Porque é por ela Que a gente sente A temperatura Por ela Que a gente sente Onde a gente está Ela delimita A gente Para o mundo Então A minha pele Me delimita Para o mundo Onde eu estou Né E ela também Serve de proteção Sem a pele A gente Fica desprotegido Né Os órgãos Então Muitos casos Dos pacientes Com vitiligo Eles sofreram Alguma situação Que eles se sentiram Desprotegidos Ou um assalto Ou um acidente De carro Ou Num ambiente familiar Que não foi tão Ele não se sentiu seguro Para evoluir E aí ela aparece Ela aparece Pequena ali Né Dando o sinal Olha eu estou aqui Você não está bem E às vezes A gente contempla Que Dependendo do momento De estresse Que o paciente está Ela se agrava Ela aumenta O número de manchas E a expansão Dela mesmo Significando então Que realmente Faz sentido E nesse mundo estressado Que nós estamos vivendo Né Com Piorando A questão de segurança Então deixa qualquer um estressado Tem aumentado O número de casos De vitiligo Doutora De vitiligo E de outras doenças Né Como doenças Gastrointestinais Doenças cardíacas Né Depressão Ansiedade A gente tem Uma maior procura Também nos consultórios De psicologia Porque hoje As pessoas estão Começando A ver A necessidade De cuidar Desse lado emocional Né Sobretudo No momento Que a gente está No Brasil Então algumas pessoas Nesse momento Né Político Romperam com as famílias Romperam com amigos E hoje Elas percebem O efeito Até com o companheiro Com a companheira Sim Convivem Mas olha Depois daquilo que você falou Meu E aí mudou de ideia Não Então Sim E aí Serviu para o que? Para a gente Ter um boom Né De explosão Mesmo emocional A gente teve Muitos ataques De ódio E as pessoas Começaram a sentir Tanto no físico E no emocional A necessidade De cuidar disso Porque foi muito além Do que Ir antigamente É Porque houve Um novo pensar Das pessoas Pela primeira vez Houve uma conscientização Ou para um lado Ou para o outro Não importa Não estamos aqui Para julgar Mas houve uma conscientização Muito grande Politicamente falando Né Sim E aí se manifestaram As doenças E também Essas instabilidades Que aí As pessoas Começaram a perceber Então Tem pessoas Que colocam Nas redes Olha Eu estou Me afastando Das redes sociais Porque está Me fazendo mal Tive várias postagens Assim Então Eu tive um surto De ansiedade Eu tive um ataque De pânico Por conta do facebook Então eu estou Desativando Então as pessoas Nesse momento Estão começando Aos poucos A perceber a importância De cuidar do mental É E dos reposicionamentos Sociais também E ter a capacidade De eliminar A gordura Não é Cada um tem Que ter a sua opinião Se não coincide Com a tua Não tem problema nenhum Na volta Nós vamos sair Para um intervalo Doutora Eu queria falar Muito Do recalque E da sublimação Uma vez eu li Que recalcar É aquilo que você Assimila Não é Você traz Para dentro De você E não consegue tirar E aquilo vai pesando Cada vez mais Vai recalcando Recalcando E em vez disso Seria interessante Seria benéfico Você sublimar Não Isso aí Não vai me atingir Não é por isso Que eu falo Das pessoas Mais desligadas Aquelas mais Preocupadas Tem gente que Começa a chover Dá um trovão Um raio E a pessoa Já se joga De mais na cama É E as outras E outras Pode até pegar Um guarda-chuva E até a padaria Comprar pãozinho Sim O que não deve fazer Tem que tomar cuidado Não precisa nem se jogar Debaixo da cama E nem sair Para comprar pãozinho Na volta Vamos falar sobre isso Tudo bem Recalque e sublimação Vamos sim Já já a gente volta Atenção A TV Mais A TV Mais Adverte O programa Show Mais Causa Dependência Cultural Hum Bebam bastante água Né? Porque com esse Hoje não está Tão calor Mas ele acumulou Né? Acumulou dentro de casa Nas paredes Nos tijolos Nas portas Então é bom a gente Fazer uma desintoxicação Bom, a gente falou Que iríamos falar A gente falou Que a gente ia falar Também é muito Né? A gente falou Que nós iríamos Tocar nesse assunto Da absorção Da sublimação E do recalque Eu queria falar Sobre isso Com a doutora Laís E falar um pouquinho Também dessa parte De espiritualidade Que nem todo mundo Acredita também O que afasta Qualquer cura Né? Porque se ela está Com um problema Que ela não acredita Como é que vai ser tratado? Fique à vontade Doutora Então Nós vemos Essa questão Do recalque E da sublimação Presentes na psicossomática Porque às vezes A pessoa está sofrendo Por algo que não precisa Que não é dela Né? Então tem pessoas Que sofrem E sofrem de verdade Por um problema De um colega Por um problema De um familiar Primeira coisa A gente precisa Aprender a se separar Dos outros Né? Então É um exercício Mental bom Que a gente pode fazer É Isso cabe a mim Eu vou conseguir Controlar Eu vou conseguir Fazer alguma coisa Com isso Se a resposta for Não Eu não consigo Controlar Eu não consigo Mudar isso Não está no meu controle Então é o momento De sublimar Isso não faz parte De mim Eu não tenho controle Então não tem por que Eu sofrer Por conta disso Né? A gente vê pessoas Realmente sofrendo Mas a pessoa sozinha Chega a essa conclusão? Fazendo esse exercício Ela consegue Né? Até porque É Quando ela procura Esse tipo de programa Ela procura se informar Né? O assunto chama a atenção Então esse exercício Ajuda E se ela puder Procurar Psicoterapia O exercício De autoconhecimento Yoga Entre outras Pode ajudar também Né? Sobre a espiritualidade Às vezes as pessoas Confundem espiritualidade Com religião Não é isso O ser humano Ele sempre teve Ele sempre teve ligado Historicamente Ao divino Ao mito É como se precisasse Acreditar em algo Pra que fizesse Agregar uma força Sim Então tem muitos tratamentos Que se o paciente Tiver Trabalhando a espiritualidade Dele E aí de novo Não é uma religião Cada um vai trabalhar A espiritualidade Como quiser Se quiser Procurar uma religião Ok Né? Mas não é exatamente Ela Que é a espiritualidade Quando ele acredita Nesse mito Nessa força maior Muitas vezes ele acredita Né? Que ele consegue E tem estudos Mostrando que Quando ele acredita Que ele consegue Se livrar dessa doença Como por exemplo Dependência química Câncer Doenças do coração Quando ele acredita Num mito Em algo maior E cuida dessa espiritualidade Ele fica bem E as vezes a espiritualidade Ajuda muito No tratamento de ansiedade Porque sublima Depressão Sim E porque é um outro espaço É uma outra visão Uma outra perspectiva Né? A gente não pode mergulhar Tanto no racional Assim Agora Qual seria a faixa etária Que mais sublima Às vezes sem saber Que está sublimando Né? Por falta de tempo Por falta de pensar Né? São as crianças Que são afetadas também Por problemas psicossomáticos Né? É São os mais jovens São aqueles que estão Em plena faixa De trabalho intenso Que não tem nem tempo De pensar Num problema psicossomático Ou são as pessoas Mais idosas? Não tem uma faixa etária Específica As crianças são muito Somáticas Psicossomáticas Por quê? Às vezes elas não sabem Comunicar a dor Delas, né? Porque o que que vem Com a psicossomática? O corpo Ele vai falar O que a sua boca Não está falando Então eu estou com sofrimento Mas eu não quero falar Eu quero deixar pra lá Eu consigo lidar Então dá febrinha É Aí o corpo fala Não, você não consegue não E aí dá uma febre Dá uma dermatite Uma diarreia Uma diarreia Uma dor de estômago Um tremor Um suador Então assim O corpo ele está Sempre falando A todo momento O que que a pessoa Consegue sublimar E consegue criar Uma resiliência Que é o que? A capacidade de lidar Com situação adversa A situação difícil A gente não consegue Que o mundo viva Do jeito que a gente gostaria A gente não consegue Que os nossos pais Façam tudo que a gente queria Ou a esposa Ou os filhos, né? E a gente precisa aprender A lidar com isso Então normalmente Quando a pessoa procura A psicoterapia Ela consegue fazer isso Mais rápido Do que ela ter um dia Um insight Lá com uma idade Mais avançada E falar Poxa, eu sofri tanto E não precisava É, porque o fato Do espectro de visão Aumentar com a idosidade Não é? Há autocuras Que vêm mais fácil Ou ele acaba Incucando de vez Também Ressignificando mesmo, né? Vendo que a vida Pode ser diferente Hoje a gente tem Uma terceira idade ativa Né? Uma terceira idade Que quer curtir a vida Que quer viver Diferente de outros tempos Bem diferente Então significa Que eles ressignificaram Aquele modelo De eu vou ficar em casa Fazendo crochê Ou jogando dominó Não, eu vou continuar Eu vou continuar trabalhando Eu vou viajar E ainda bem Parabéns Para a terceira idade A gente tem sempre Uma frase final No encerramento Do programa E hoje eu tenho Uma do Freud Eu achei ele exagerado No que ele disse aqui Somos feitos de carne Mas temos de viver Como se fôssemos De ferro Você achou exagerado? Ele foi radical Não foi? Será? Porque a gente vive Por exemplo A gente vive numa sociedade Que a gente tem Trabalhar e estudar A gente tem que ser Os melhores profissionais A gente tem que ser O melhor marido O melhor esposo O melhor amigo O melhor namorado O melhor amante O melhor em tudo E a gente não pode chorar nunca A gente não pode errar nunca Qualquer coisa fica feio A gente não é admitido A própria tristeza Não é admitida Porque as vezes As pessoas falam Eu estou com depressão E não está Só está triste É porque a gente Tenta superar tudo Eu acho que ele foi Bem assertivo Ele foi explícito Ele foi Ele foi direto Objetivo Ele foi Um dos grandes pensadores Sim Eu particularmente amo Eu fico encantado Quando eu vejo Os pensadores Há tantos anos Já defraudarem Digamos assim Esmiuçarem uma ciência E é o que acontece agora Eu sempre digo Nesse exato momento Milhares de cientistas Espalhados por todo o mundo Estão debruçados Em suas bancadas Em seus cadinhos Fazendo experiência Procurando soluções Para a humanidade Ao mesmo tempo Que outros Tanto estão querendo destruir Sim Não é? Sim Ainda bem que Que existe um equilíbrio Não, doutora? Ainda bem Ainda bem que existem pessoas Tentando no caos Criar, né? Tem gente que funciona Muito bem no caos Agora O que a doutora falaria Para a pessoa Que está nos vendo Nos ouvindo Não é? E está com um problema Que nós não podemos Detetar à distância Nós não sabemos Mas seja ele qual for De uma maneira genérica Não é? Primeiro detetar Esse problema Não é? Ou é um filho Que não vem visitar Há muitos anos Ou é um Problema financeiro Ou é a morte De um companheiro De uma companheira De um ente querido De um familiar Não é? Porque o problema É importante Na medida em que acontece Com aquela pessoa Sim Ela fala Você não tem problema nenhum Isso aí não é problema Como não é problema? É problema sim Às vezes a morte De um animalzinho Tão querido Um pet De estimação Pode abalar Profundamente Uma pessoa Sim Até pelo carinho Que ela demanda Pelo carinho O que a gente Precisa identificar É que está tudo bem Pedir ajuda Está tudo bem A gente não dá conta De tudo Está tudo bem Buscar ajuda profissional A gente ainda tem um tabu Tem pessoas que não vão Nunca Estar num psicólogo Num psiquiatra Então é bem complicado A pessoa ver E ir E no médico também A gente está tendo Um número de pessoas Mais resistentes Para ir Um grupo de pessoas Mas está tudo bem Você não dá conta De tudo Você não precisa Você não é um superman Nem uma super mulher Nem a mulher maravilha Você é uma pessoa E às vezes Você precisa sim De alguém para te ouvir Então a procura Do profissional É alguém que não vai te julgar E que você vai Ter todo o sigilo E todo um trabalho Técnico para te acolher Porque às vezes A gente vai desabafar E não encontra uma pessoa Exponível Então esse é o problema Porque o outro Não sabe mensurar O tamanho do problema Que você está enfrentando Pode ser uma baita De uma bobeira Para o outro Para você não é Então não custa ouvir Não custa ajudar Não é porque a recíproca Pode ser verdadeira também Hoje que você está Nadando de braçada Amanhã você pode estar Querendo Ou se afogando Então é tão bom Que chega uma pessoa E te escuta Fala O simples fato Da pessoa contar Parece que Desinibe Um problema Bem guardado No fundo do coração Que tem pessoa Que não tem coragem De contar também É difícil fazer Essa limpeza Digamos assim Entre aspas E a gente está Muito com contato Tecnológico A gente precisa sim De um contato físico Eu vejo muito No consultório Só de sentar Falar E ter alguém ali Fisicamente Olhando para a pessoa Ela já se sente melhor A gente precisa mais Dessas relações Agora essas pessoas Se consultam Sozinhas Ou é melhor Consultar Com a companhia De alguém Porque vamos supor Vai com o marido A mulher está com um problema Com ele ou sem ele O que é melhor Onde ela vai falar melhor De coração aberto Se for para reclamar dele Você pode tentar Uma terapia de casal Aí você leva ele Sabia que você ia falar isso Olha Homens tem um pouco Mais de dificuldade De procurar terapia Então as vezes As mulheres Aparecem Aparecem As mulheres Nadam de braçada Mais uma vez Eu tenho certeza Que as tuas As tuas Consulentes lá De cada 10 8 São mulheres Não Sim É esse número Mais ou menos Mesmo Então assim Se para você Chegar até o consultório Você precisa de alguém Um amigo Marido Tudo bem Sempre tem uma salinha Lá de espera Para que você tome coragem Porque as vezes a pessoa Não consegue ir sozinha E se você Conhece alguém Que precisa ir Mais urgentemente Vai com a pessoa Porque as vezes a pessoa Tem vergonha Ainda é um tabu Procurar Psicólogo E é um tabu Procurar ajuda Agora Porque a gente Tem que dar conta De tudo E não é verdade O evento morte Pode mudar a vida De uma pessoa Não necessariamente Morrendo alguém Muito de perto Mas morrendo Um grande ator Uma grande atriz A pessoa pode assimilar Mesmo a distância De amizade Mesmo a distância De As vezes nem conhece A pessoa pessoalmente Ela pode ser afetada Tem gente que se afeta sim Porque ela começa a enxergar Que se aquele mito Se aquela pessoa morreu Logo ela pode morrer também Isso mexe com a questão A primeira coisa Que ela pergunta É com quantos anos Morreu, né? É, mais ou menos isso Ou a causa Para ver se ela está ali Na faixa Pode ser que ela consiga sim Fazer uma reflexão Na nossa cultura Brasileira A morte Ela é um rompimento grave A gente sofre muito Tem outras culturas Que não é assim Que a morte É vista como Algo para se celebrado Mas aqui no Brasil A gente tem esse movimento O luto A gente vê presente Tem gente que procura Terapia para lidar com o luto Achando que vai lá E amanhã já passou Já está feliz Né? Mas não O luto precisa ser vivido As pessoas que te procuram Geralmente elas mesmas Tomaram a decisão E convidam alguém Para acompanhá-la Ou outra pessoa A carrega A maioria são pessoas Que tomaram a decisão De ir até o consultório Né? Eu tenho um trabalho Em mídias sociais E acabam me vendo Por lá E algumas Já teve pessoas Que foram arrastadas Por amigos Homens pelas esposas Acontece E qual é o período De... É lógico que a cura Não é absoluta Nunca é em nada Mas de melhora da pessoa Flutua muito? Flutua muito A gente tem A gente tem Sim propostas Da psicanálise breve Que ela dura menos Que uma análise Né? É mais ou menos De um ano Para cima Ou não Porque a análise Tem gente que faz análise Durante a vida inteira Eu super recomendo Adoro fazer análise Porque você está ali Todo momento da sua vida Se olhando Mas a gente tem Se aliviado É a gente tem Pessoas que procuram Mas doutora Eu vou ficar bom Enquanto tempo Eu não sei Vai defender De você E da sua entrega No processo Porque a terapia Ela começa no consultório Mas a pessoa sai de lá Fazendo as reflexões Né? E tendo os insights Que as percepções Do que ela trabalhou Lá na sala Tá bom doutora Nós agradecemos bastante A sua presença Nós esperamos que vocês Tenham compreendido Né? A importância Das doenças Psicosomáticas Parece que elas não existem Mas elas são Tudo Não é tudo de bom Infelizmente Tudo que nos cerca É muito mais importante Do que a gente Possa imaginar É só a gente Prestar atenção Nas reações Do nosso corpo Em relação Ao nosso pensar Né? Doutora Laís Oliveira Psicóloga Muitíssimo obrigado Pela presença Muito obrigada Pelo espaço Pela oportunidade Nós que agradecemos E mais uma vez Vai um abraço Para toda a América Latina Que pega via Via internet O nosso programa É tudo por hoje Obrigado por a audiência Não esqueça de ter show mais Os martes, miércoles e jueves Às seis e cinco de la tarde En punto Buenas noches Ciao Choles E atu�os E atu�os Legenda Adriana Zanotto